Olha, a lua de agosto, o mês de agosto começa na lua nova, né? Então, todos os meses de Israel começam na lua nova. A manhã, ou seja, segunda-feira, a lua é cheia. É ótimo para fazer menino, é ótimo para fazer sexo, é ótimo para fazer muita coisa. Se você souber canalizar essa energia, mas ela vem muito forte. Quem é doido? Joga pedra. O cachorro fica doido, os verme ficam doidos. É até proibido, muitas pessoas tomarem remédio de verme nessa época, porque é a época que as lombrigas resolvem fazer sexo. Está vendo como elas são inteligentes? Eu não sabia que amanhã, mas as lombrigas já sabem. As lombrigas lá estão, amanhã, atenção, é lua cheia. Amanhã vai ter mesmo de cachorro, tudo fazendo cachorrada no meio da rua, né? A lua cheia tem muita força, tá? Os judeus só faziam festas na lua nova e na lua cheia. Não existe festa judaica em lua minguante, tá? Todos os meses dá boa sorte. É só você canalizar, ok? Então, aprenda a utilizar o poder da lua e o poder do mês. Cada mês tem um tipo de lua. Olha, por exemplo, o mês de agosto é ótimo para a mulher que não consegue engravidar, engravidar no mês de agosto. Que é exatamente onde os pactos perdem o poder. É nesse mês de agosto. Às vezes a mulher não consegue engravidar por causa de um pacto que o pai fez, que alguém fez. Ela não consegue engravidar. Se fazer um outro pacto, no mês de agosto, a gravidez acontece. Jesus Cristo veio a esse mundo no mês de agosto. Eu lhe garanto, tá? O mês de agosto é fértil. É o mês da fertilidade. A terra é fértil para um pé de tomate e também para um pé de espinho. Então, a fertilidade não é pecado. Tá entendendo? A fertilidade, ela é uma força. E essa força pode ser usada para o seu bem. Tá bom? Mas é uma época também que os âmbitos estão a flora. Homens explodem. Alguns tomam remédio amanhã na lua cheia. Mas quem tem muita verme não deve tomar. Principalmente a verme do cachorro no coração é o mais perigoso que tem. Porque ela morre de uma vez em top. Então, os antigos não costumavam tomar remédio de verme na lua cheia de agosto. As pessoas nascidas no mês de agosto, elas possuem boa energia, têm força, fluência. Olha, não importa. Você nasceu em agosto, em setembro, em outubro, em dezembro. Não importa. Todo mês tem sua energia. É você aprender a utilizar a energia da lua nova, a energia da lua cheia e a energia dos meses. Veja aí estações energéticas de Oilson e Assis. Eu provo que existem estações energéticas. E cada mês é uma estação energética. Se você souber usar, será boa para você. Se você não souber usar qualquer mês, será ruim para você. Você tem que saber usar a energia do mês que existe. Os espíritos sabem usar muito bem. A lombriga sabe usar. Por que a lombriga transa na lua cheia e na lua nova? Na verdade, ela transa na lua nova. Na lua cheia, o ovo dela explode. Elas ficam tudo de filhotinho. As cobras também fazem isso. Se os animais e vermes sabem utilizar o poder da lua e dos meses, por que você não usa? Na verdade, é porque a gente fica assim... Janeiro não é igual a fevereiro. Fevereiro não é igual a março. Março não é igual a abril. Mas todos os meses são abençoados. E cada um tem uma energia. É como a energia elétrica. Se você souber usar, ela acende a luz. Se você não souber, ela mata você. Você está me entendendo? Sim ou não? É um ótimo mês para que você engravide. É o mês de agosto. Principalmente agora, dia 19, dia 20. Aí se você engravidar, você só vai ter filho lá em abril. E abril é um mês muito bom. É o primeiro mês Nissan. Cada mês tem sua energia. E Deus, os anjos, obedecem a isso. Anjos que têm medo do nascido sol, que lutou com Jacó. Jesus só veio em uma época certa, porque na outra época não. Eles têm um calendário deles. A gente aqui... Para você ter ideia, se uma lombriga sabe que a lua é nova, por que você não sabe? Hã? Hein, Silvio? Que lua é hoje? Silvio vai dizer, vou olhar aqui na internet. Ah, não. Mas se eu olhar, você sabe? Sei não. Então, mas a lombriga sabe. A lombriga sabe qual é o mês. Porque existem estações energéticas. Coloque aí, estações energéticas, Jorilson de Assis, que você vai aprender muito sobre energia, tá? Ok? Ana, sou de agosto, ninja, energia. Minha energia é maravilhosa. Se você sente que sua energia é ótima e o outro não, o problema é no outro. Você é o que acredita. O que acredita, você transborda. Qualquer pessoa de qualquer mês, ela pode ser energeticamente maravilhosa. Todos os meses, a Bíblia diz que Deus fez e tudo o que Deus fez é bom. Deus não fez um mês ruim, não. Na verdade, é nós que não sabemos utilizar o mês de agosto. O mês de agosto é fofó, fortíssimo. Fortíssimo. Agora, você pode utilizar o mês de agosto para ter um filho e pode usar o mês de agosto para matar uma pessoa. Agora, as explosões emocionais são muito fortes. O cara manda um se lascar aí no estantezinho. Os anos ficam a flora. Na verdade, a gente pensa assim, as estações é inverno, verão, noturno, inverno. Existem estações energéticas. A Bíblia fala tempos e estações. Então, existe o tempo e existem as estações. Está tudo na briba. Está na briba, está na briba, está na briba. Está na briba. Por que os judeus só fazem festa na lua nova? Por que os judeus não casam na lua minguante? Ela quer usar a energia da lua. Se os vermes usam, por que você não usa? É porque eles são mais inteligentes do que nós. Possivelmente. Porque o verme não precisa da internet para saber se é lua nova ou cheia, não. E ele vive dentro do fiofó da pessoa e ele sabe. E como é que o cara não sabe? As cobras sabem. Os cachorros sabem. Então, use a energia da lua e dos meses para o seu bem. Está bom?